Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito. Do Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG e do Melhores em Inglês, que é o meu canal no YouTube e minha conta no Instagram de dicas diárias de inglês. Começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Continuando a série de vídeos sobre desenvolvimento de personagens, hoje vamos ver como acontece a hierarquia dos personagens em uma história. Ou seja, hoje vamos ver como os personagens se organizam em ordem de importância para a narrativa. Nem todos os personagens são criados iguais. Você deve saber e deve fazer os seus leitores saberem quais são os personagens que são mais importantes para a sua história. Dessa forma, os seus leitores saberão quais dos personagens da sua história eles devem acompanhar e se importar com seus destinos e quais personagens desaparecerão rapidamente. E é difícil medir a importância exata de um personagem dentro de uma história. Entretanto, existem, de maneira geral, três níveis gerais de importância. Personagens de cenário, personagens menores e personagens principais. Então, primeiro, os personagens de cenário. Os personagens de cenário são aqueles que cumprem apenas uma função simples em uma cena e depois eles não são mais vistos. Servem para compor cenário, dar mais realismo para a trama, nas interações dos personagens mais importantes com o ambiente da narrativa. O segundo tipo são os personagens menores. Esses personagens podem fazer diferença na trama, mas não se espera do leitor que se envolva emocionalmente com eles. Ou seja, negativamente ou positivamente. Eles são personagens que não irão continuar aparecendo na história. Seus desejos e ações podem causar uma mudança ou uma reviravolta na história, mas eles não desempenham nenhum papel importante no fluxo contínuo da narrativa. Um personagem menor é aquele que faz uma ou duas coisas na história e depois desaparece. Agora, o terceiro são os personagens principais. Já os personagens principais são os personagens que os leitores devem se importar. Eles são os protagonistas, os coadjuvantes principais ou personagens que interferem diretamente na narrativa. São os personagens com os quais os leitores irão ou se identificar positivamente ou negativamente. São os protagonistas e seus aliados mais próximos. São os antagonistas e seus aliados mais próximos dentro da trama. São os personagens pelos quais os leitores torcerão pelo fracasso ou pelo sucesso. Os personagens principais são aqueles que aparecem e reaparecem na história, ou que são sempre citados na história. O foco narrativo de uma história é sempre colocado sobre os diversos personagens principais dessa história. É sobre eles que o leitor busca descobrir o que acontece até chegar ao final da história. Seus desejos e ações conduzem a história com todas as suas voltas e reviravoltas. Lembre-se, porém, de que normalmente não há uma maneira muito clara de diferenciar o grau de importância entre o grupo de personagens principais de sua história. Em Matrix, por exemplo, no primeiro filme, nós temos Neo como protagonista. Mas Trinity, Morpheus, o agente Smith, entre outros, também são personagens principais. E suas ações, decisões, desejos e arcos narrativos afetam a trama diretamente. E personagens como Oráculo, Traidor Cipher, entre outros, são exemplos de personagens menores, que também têm algum tipo de desenvolvimento e arco narrativo, mas aparecem e desaparecem quando necessário. Ou seja, os diferentes níveis de importância dos personagens se sobrepõem uns aos outros. E à medida que o escritor domina as técnicas apropriadas de caracterização para personagens de cenário, personagens menores e personagens principais, ele constrói personagens apropriados com detalhamento apropriado para os arcos narrativos que pretende desenvolver em sua história. E isso evita problemas como, por exemplo, criar personagens principais demais ou desenvolver muito um personagem de cenário ao ponto do objetivo de uma cena ficar perdido e o foco narrativo ser tirado dos personagens principais ou menores. Agora vamos ver como lidar com personagens de cenário. A menos que sua história aconteça em uma ilha deserta, os seus personagens principais e personagens menores estarão rodeados por muitas pessoas que não têm grande importância para a sua história. Estes são os personagens de cenário, eles fazem parte do ambiente. E veja, por exemplo, veja nesses exemplos. Leonardo acidentalmente deu R$ 50 ao taxista, mas se esqueceu de pedir o troco. A secretária trouxe o documento para Leonardo, relatou qual era a programação do dia, pediu para sair mais cedo por causa do aniversário do seu filho de 6 anos e depois se retirou. Então, tanto o taxista nesse exemplo quanto a secretária nessas frases anteriores, eles foram criados para cumprir um breve papel na história e em seguida desaparecer completamente da narrativa. Os personagens de cenário, ou figurantes, surgem e desaparecem para dar mais realismo e compor a ambientação da narrativa, porém não devem distrair a atenção do leitor. Os personagens de cenário é um membro típico de um grupo dentro da ambientação da narrativa. Ele não deve aparecer ou ter algum elemento que o diferencia desse grupo. Ele é estereotipado. Um personagem de cenário irá agir de acordo com as expectativas do leitor. Então, quando um personagem de cenário quebra a expectativa do leitor, ou tem alguma coisa excêntrica, o leitor deverá decidir se deve levar esse personagem para o posto de personagem menor ou não. Caso contrário, retrabalhe a cena para que o personagem de cenário volte a compor o ambiente sem chamar a atenção para si ou distrair o leitor do ponto principal da cena. Vamos ver agora como lidamos com os personagens menores de uma história. Os personagens menores atraem a atenção momentânea dos leitores na cena em que aparecem. Dotados de peculiaridades que os diferenciam dos personagens de cenário, esses personagens se envolvem momentaneamente, são momentaneamente envolvidos na ação para depois desaparecer da principal ou aparecer muito esporadicamente. Eles possuem personalidades que irão dar um tom para uma cena, tornar a ambientação mais interessante e completa e alterar um pouquinho a trama. Uma das técnicas para tornar esses personagens instantâneos, memoráveis, sem levar o leitor a confundi-lo com personagens principais, é torná-los mais excêntricos, mais exagerados, obsessivos, uns traços assim mais fortes. Você pode tornar um personagem menor excêntrico, trabalhando seus maneirismos, seu sotaque ou outro elemento que faça quebrar as expectativas do leitor em uma cena. Na literatura de crime, por exemplo, essa técnica é muito utilizada. Normalmente, quando o detetive parte em uma investigação, ele se depara com vários personagens menores que normalmente tem algum tipo de excentricidade, alguma coisa que o marca. Seja um sotaque, seu comportamento, senso de humor, aparência física, obsessão com alguma coisa, ou se possui um traço de personalidade exagerada. Ele fala muito, ele grita muito, ele observa muito, é muito frio. Por exemplo, na cena em que Neil vai visitar o oráculo, ele se depara com um menino careca capaz de dobrar colheres. Esse é um personagem menor dentro do primeiro filme. Ele aparece e some, mas o público se lembra dele por ele ser excêntrico, por ele fazer algo estranho, como, por exemplo, dobrar uma colher com a mente. A diferença entre personagens menores e os personagens principais é a quantidade de tempo na narrativa que você gasta com cada um e a quantidade de tempo subjetivo que o leitor sente que esse personagem é abordado. Cuidado ao introduzir personagens menores no começo de uma narrativa, porque isso leva o leitor a pensar que o personagem vai reaparecer na história, dando-lhe uma importância que ele não tem. Assim, é uma boa ideia introduzir alguns dos personagens principais na primeira parte de sua história, a fim de estabelecer os seus atos narrativos e manter o foco narrativo firme e, por consequência, aumentar a imersão do seu leitor. E, para finalizar, vamos ver agora como lidar com os personagens principais de uma história. Os personagens principais são os que realmente importam. Suas escolhas moldam a história a ser contada e suas necessidades levam a trama adiante. Os personagens principais são aqueles que precisam serem caracterizados. Bem caracterizados. O leitor irá se identificar com seus personagens principais através da importância que eles, que têm as suas escolhas, do foco da atenção dos demais personagens, da frequência com quem aparece na história, do modo como ele é humanizado e de como ele domina o ponto de vista narrativo em uma cena e na história inteira. Se um personagem é relativamente poderoso o suficiente para fazer escolhas que mudam a vida dos outros personagens, ele é claramente um dos personagens principais. Para fazer com que o seu leitor note um personagem principal, use a técnica do foco da atenção dos demais personagens, ou seja, foque o interesse dos demais personagens em um dos seus personagens principais. Por exemplo, um exemplo clássico clássico, no Senhor dos Anéis, o personagem Sauron aparece em pessoa apenas uma vez e intervém pessoalmente na história apenas alguns punhados de vezes. No entanto, para os leitores, subjetivamente, o Sauron é um personagem principal, porque ele é o motor que dirige quase todos os tópicos do enredo, o foco de atenção de todos os personagens que com maior frequência é citado e aparece nos outros personagens. O resultado é que os leitores se lembram de Sauron como um dos personagens mais importantes do Senhor dos Anéis, embora ele quase nunca apareça na história, fisicamente, sim, até em tempo narrativo. Se um personagem continua aparecendo na narrativa, interagindo com os personagens principais e realizando ações que afetam a trama, ele acaba se tornando um dos personagens principais, mesmo que a ideia inicial não era essa. Às vezes, um personagem que deveria ser um personagem menor reaparece apenas por causa do seu trabalho. Por exemplo, um segurança que trabalha em um clube onde dois personagens principais se encontram regularmente. Para evitar distração do leitor, que pode levar o leitor a acreditar que esse segurança é um personagem principal na narrativa, você pode, na reescrita, diminuir a frequência em que ele aparece na história. Por exemplo, você pode, em uma cena posterior, substituir o segurança por um outro personagem e, com isso, focar a cena nos seus personagens principais. Esses são os ajustes que a gente faz nas milhares de reescritas que a gente faz. Um personagem não precisa aparecer tão frequentemente para ser um personagem principal, desde que cada vez que ele apareça, o que ele diz e o que ele faça tem um efeito importante na trama. Por outro lado, um personagem que está frequentemente presente, mas que não faz quase nada, ele pode desaparecer rapidamente da memória dos leitores. Lembre-se sempre que os leitores irão considerar personagens passivos ou muito reativos menos importantes do que personagens ativos que tomam a ação. Um dos grandes problemas que eu encontro ao fazer leituras críticas são protagonistas passivos, ou seja, personagens que supostamente seriam os personagens mais importantes de uma história, mas que apenas reagem ao que acontecem ao seu redor. Nesse tipo de história, o foco narrativo se passa para um segundo personagem, que, por ser ativo, às vezes um personagem coadjuvante que é mais ativo, ele irá provocar mais envolvimento emocional no leitor. Então, os personagens principais devem também serem mais humanizados, ou seja, serem construídos de uma maneira mais elaborada, mostrando para o leitor as camadas mais profundas de sua personalidade, seja por meio de motivações contraditórias, traumas do passado, interesses, dúvidas, alterações emocionais, seja o personagem um protagonista ou antagonista da trama. Uma das técnicas de caracterização mais importantes nos desenvolvimentos de personagens principais é trabalhar o ponto de vista narrativo. Isso eu falo sempre lá nas leituras críticas. Quando o personagem de uma história é usado como narrador ou como personagem ponto de vista, que o foco narrativo, a câmera narrativa está na cabeça dele, a sua importância aumenta. Ao mesmo tempo, quando um dos demais personagens oferece a sua visão dos eventos, o seu ponto de vista pessoal sobre o que acontece na trama, sua importância também aumenta para o leitor. Mesmo que ele apareça pouco na narrativa. Quando você notar que os seus leitores beta não se importam com o personagem com o qual você, como escritor, considera importante, ou se um personagem menor começa a ocupar um lugar de importância na história que você não tinha planejado, você pode usar essas técnicas que eu descrevi nesse vídeo para ajustar a importância relativa desse personagem. E é isso aí por hoje. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Esse foi mais um Nitro Dicas, meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. E convido todos vocês a visitarem o meu Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. E basta entrar em contato, preços bem acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype ou por WhatsApp, que são aulas particulares, para aulas individuais, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça aqui no YouTube o meu canal de dicas diárias de inglês, o Melhor e Seu Inglês, que eu faço junto com a minha esposa, Érica, que é também professora de inglês. Nós também temos o Melhor e Seu Inglês Podcast e o Melhor e Seu Inglês no Instagram. Siga-nos, tem coisa muito massa todos os dias. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, que eu estou escrevendo para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus inscritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos continuar escrevendo, pessoal, porque escrever é doido demais. E até o próximo NitroDicas!